Top 10 Casas Mais Legais no Mundo A Casa dos Flintstones Essa homenagem ao clássico desenho dos Flintstones já chegou a valer incríveis 3,25 milhões de dólares antes de seu preço ser reduzido para singelos 2,900 milhões. Localizada na ensolarada Malibu, na Califórnia, essa casa de um quarto e dois banheiros ocupa 230 metros quadrados com seu interior totalmente inspirado no desenho. Inclusive, boa parte dos móveis são feitos de pedra. Originalmente, Dick Clark fez a casa para a esposa, mas hoje já pôs a casa à venda. E como se por si só a casa já não fosse impressionante, ela ainda possui uma praia particular. A Casa do Buraco Negro Dois artistas de Houston transformaram o bangalô que estava prestes a ser demolido em uma bela obra de arte. Usando tábuas que vêm do lado de fora da casa, eles criaram uma espécie de túnel que vem desde a entrada até o jardim. A ideia inicial era ter criado uma casa que parece ter sido engolida por um buraco negro. A Casa de Ponta Cabeça Situada em Simbach, na Polônia, essa peça arquitetônica mexe com o conceito de casa na cabeça de qualquer um. Morar aqui provavelmente seria um desafio, sendo que todos os móveis estão colados no teto. Ou, devo dizer, no chão. O que acaba deixando os turistas ainda mais curiosos a cada cômodo. O interior é qualquer coisa menos moderno, principalmente pelas cores dos quartos do primeiro andar. A casa levou 114 dias para ser construída, feita pelo designer Daniel Zipowski, onde aparentemente teve a ideia com a afirmação sobre o comunismo e o estado do mundo. O Arranha-Céu de Madeira Os antigos gangsters russos sabiam como fazer as coisas, e Nikolai Sutaiga não era exceção. Ele começou a construir o Arranha-Céu com a intenção de fazer uma casa com dois andares, mas mudou completamente de ideia depois de ter visitado o Japão e a Noruega, se inspirando nas casas com diversos andares. O multimilionário começou a adicionar andar por andar em sua casa, e acabou com uma casa de 13 andares e 43 metros de altura. Infelizmente, a casa foi demolida depois de sua prisão por correr risco de incêndio. A Casa Bolha Essa casa com ar futurístico foi desenhada e construída na França nos anos 70. Definitivamente essa casa tem raízes no mundo da arte, sendo proprietário nada mais nada menos que Pierre Cardin, e desenhada pelo arquiteto húngaro Ante Lova. A casa é tão impressionante que o ministro da cultura francesa a listou como um monumento histórico. O interior é espaçoso e com formato oval, providenciando luz natural e diversas entradas para todos os cômodos. Com diversas janelas estrategicamente colocadas para aproveitar a paisagem. A Casa do Elefante e do Hipopótamo Essa casa criativa é uma obra de arte feita por Michael Kahn e sua esposa, Leda Livante. O casal construiu a casa usando diversos materiais encontrados num período de 28 anos. Foi um bom tempo investido, mas o resultado é simplesmente de tirar o fôlego. O interior tem um ar bem de natureza, complementado pela decoração penteimadeira. Sua entrada lembra a trompa de um elefante, da onde vem seu apelido. E como se não fosse o bastante, outra parte da casa também foi apelidada. Só que dessa vez de hipopótamo, pois lembram hipopótamo submergindo da água. A Casa de Espuma Rodeada por uma bela paisagem, essa casa arredondada de dois quartos e três banheiros é inteiramente feita por literalmente uma espuma de poliuterano. Construída em 1969, essa aconchegante casa foi inspirada em uma temática cheia de curvas. Se você é fã dos anos 70 e de casas com personalidade e originalidade, você vai considerar essa casa uma das mais legais do mundo. A Casa da Caixa d'Água Essa caixa d'água transformada em residência foi construída há mais de 100 anos atrás. Com mais de 30 metros de altura, ela funcionou até 1990, quando recebeu reformas em sua fundação para a transformação. E em 2007, um estudo de design tomou o projeto e transformou tudo isso em uma casa, com incrível terraço com uma bela paisagem para o vilarejo de Stinnokersil. A Casa do Hobbit, construída com materiais naturais no País de Galhas, foram-se usados apenas 5.200 dólares de budget para a construção. Essa casa, inspirada no Senhor dos Anéis, foi construída por Simon Daly e a ajuda de alguns amigos. Estima-se de 1.000 a 1.500 horas trabalhadas no projeto. E o que é mais impressionante, eles utilizaram apenas três tipos de ferramenta. Motosserras, entalhadeiras e martelos. O local da casa foi literalmente encavado, e suas paredes de fundação são feitas de pedra e barro. E como se não fosse o bastante, a energia de toda a casa vem de painéis solares. Mesmo não sendo uma réplica da casa de Bilbo, eu tenho certeza que qualquer hobbit se sentiria em casa. A Casa da Cachoeira. Essa casa se encontra na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E foi desenhada pelo arquiteto Frank Lloyd Wright, fazendo com que a cachoeira ficasse exatamente embaixo da propriedade. Esse lugar é tão bonito que já chegou a entrar em uma lista de 28 lugares para conhecer antes de morrer. Construída entre 1936 e 1939, a casa é uma das mais famosas propriedades nos Estados Unidos. A residência realça a vegetação e água corrente que há ao redor, com suas janelas modernas, fazendo com que os visitantes absorvam a beleza da natureza. O interior é espaçoso e decorado com móveis em madeira. Essa casa não é só incrivelmente única, e sim um triunfo na arquitetura.